Música Fala aí galera, beleza? Aqui é o Salmo Luca e galera estamos aqui no GTA V Continuando aí a nossa série de GTA V Guerra de Gags E se você for novo aí no canal, mano, já se inscreva, deixa seu like aí que ajuda demais o canal, beleza? E me siga nas redes sociais que vai estar passando aqui embaixo E hoje galera eu estou com essa mulher aqui, mano, vamos deixar o Trevor hoje de folga Porque quem vai fazer o serviço hoje vai ser a gangue Eu estou querendo, galera, atacar, mano, os madrazos, porque eu já estou querendo vir para a cidade, mano Aí está faltando, ó, esses três territórios aqui dos madrazos para a gente começar a chegar aqui na cidade, ó Que aí a gente já emenda esses territórios aqui Aí hoje eu vou tentar fazer um ataque aqui com a minha gangue, não vou com o Trevor Aí eu vou tentar fazer um ataque e vamos ver, mano, que level que eu tenho esse território aqui Nossa, acho que está tudo no level 10, hein? Mano, tudo no level 10 O território dos madrazos Eu vou pegar esse território aqui então Vamos lá, eu já recrutei uns carinhas aqui para a gangue No vídeo passado, mano, a gente fez uma missão Aquela missão... Deixa eu ver aqui, ó Essa missão H, galera, deu muita grana, mano Deu um milhão e meio Depois eu tenho que upar os territórios também Eu não sei se essa mulher, mano Ela consegue pôr arma na gangue Até que no vídeo passado eu tinha colocado algumas armas na gangue Eu tinha colocado só duas Deixa eu ver aqui rapidão Era ali gangue e upgrades É aqui, ó Gangue, customization e upgrade Ah, galera, e uma coisa também, mano Que eu estou querendo mudar É a cor da minha gangue, ó Que está... Deixa eu ver aqui, ó Que está esse roxo meio esquisito, mano Eu ainda tenho que ver qual cor que tem aqui Mas deixa aí nos comentários alguma cor para me colocar na gangue Porque eu não estou curtindo muito essa cor aqui, beleza? Aí eu estou com vontade de trocar a cor da gangue Vambora, mano Eu queria colocar umas armas aqui Cadê gangue e upgrades? Mano, tem esse up aqui de um milhão Eu não sei se eu faço ele Mas eu acho que eu não vou fazer ele agora Eu fiz esse up aqui, galera, ó Upgrade member acry Acho que é assim que fala, mano Agora o próximo up é de duzentos mil Agora vamos ni gangue e weapons Mano, eu tinha colocado algumas armas aqui Só que tem que tomar cuidado, galera Porque eu não posso colocar, mano Nossa, eles estão precisando de uma sniper Que eles estão sem RPG, não Revolver Porque eu não posso colocar essas armas que explodem Porque eles acabam explodindo os carinhas da própria gangue Essa mini SMG pode colocar Mano, minigun Quanto que é minigun? Nossa, mano Quatrocentos mil para eu colocar minigun na gangue Isso é louco Beleza, mano Eu coloquei a sniper e mais uma metralhadora aí Eu não posso colocar muita arma Porque senão o dinheiro vai embora Eu só estou com dois milhões e pouco Eu acho que essa mulher não dá para ver o dinheiro aqui É, eu não consigo ver o dinheiro com essa mulher Eu consigo ver o dinheiro só com o Trevor Então vamos embora, mano Vamos atacar ali os madrazos Hoje o Trevor está de fogo, ó Só está indo uma gangue aqui Tem essa missão M, mano Eu não lembro o quanto de dinheiro que dava essa missão M aqui Mas acho que não dava muito, não Acho que eram uns duzentos mil só que dava Beleza, boa, não Está pertinho Falta um quilômetro só para a gente chegar no território dos madrazos aqui Estamos com a frontiera, mano Essa frontiera está bonita demais Essa aqui caiu bem na gangue, ó Rodona preta está boladona Só tem que tomar cuidado, mano Com esses madrazos Porque essa gangue é forte A gangue desses caras Não é fraca, não Eu acho que eu lembro desse território aqui, mano Desses caras É o território da construção Eu não sei se a gente já atacou esse território Mas eu acho que não Beleza, ó Chegando aqui Vamos ver, mano Se essa mulher vai ser boa Porque se depois eu posso continuar usando os carinhas da gangue E meio que deixando o Trevor de folga Nossa, eu já cheguei no território dos caras já Vambora, vambora Missive ataque, mano Duzentos e cinquenta e oito a cinta e setenta e sete, mano Agora eu tenho que ver onde minha gangue está nascendo Está nascendo lá em cima Vamos, 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 vamos Nossa, eu não tenho medo do tiroteio aqui Beleza, a minha gangue está nascendo aqui Vambora, pode descer, pode descer Aê, mano A mulher está pesadona, galera Pior que ela só está com duas armas, mano Mas vambora Primeira pessoa aqui Nossa senhora Meu Deus do céu, mano Vambora que eu vou pegar munição dos madrazos aqui Que essa mulherzinha está sem arma Os madrazos é cheio das metralhadoras Agora vem Nossa senhora Agora eu vou meter bala neles Eles estão vindo aqui Nossa, mano Vambora, gangue Mano, mas minha gangue está mais forte que a deles, hein Toma bala, toma bala Meu Deus do céu Abaixa, 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 abaixa aqui Vambora, mano Vamos de fininho, vamos de fininho Beleza, olha o bonde vindo ali Vai, vai, vem Nossa, mano Dei de cara com a negada vindo Nossa, mano Está matando mina aqui, ó Minha gangue Velho Os caras são covardes, hein Tacou fogo, velho Nos membros aqui da gangue Nossa, carinho Os carinha da minha gangue estão entrando na frente, mano Não estou conseguindo matar os caras Toma 253 a 159 Beleza, deixa eu ver qual outra arma que eu peguei aqui Nossa, eu peguei só uma metralhadora E peguei esse revólver aqui, ó Vem Só tiro na cabeça, ó Bora, já apagou, já apagou Olha os caras nascendo tudo lá na frente, ó Nossa, senhora Olha o bolinho ali, velho Cadê minha gangue? Eu estou sozinho aqui Nossa, está difícil, está difícil Já sei, mano Vamos dar a volta aqui, galera Que eu vou pegar esses caras por trás, mano Nossa, mas eu não estou gostando dessa mina, não, velho Acho que eu vou pegar aqueles carinhas mascarados Porque eles são melhores Deixa eu ver se eu acho um aqui Nossa, a mulher está morrendo ali também Prontinho, galera Eu consegui, mano Virei esse carinha mascarado aqui Eu não estava conseguindo sair dessa mulher, não Mas agora eu consegui Eita, mano A mulher deu um grito aqui, velho Eu tomei até um susto Vambora Onde que esses caras estão nascendo? Eles estão nascendo aqui, mano Vamos tomar... Nossa senhora Vamos tomar cuidado Nossa, esse fuzil aqui é bom, hein, mano Nossa, que fuzil arrumado Só vai, só vai, só vai, só vai Beleza, sobe aqui em cima, mano Vou tentar matar os caras daqui de cima Nossa, vamos, mano Nossa, o meu carinha enganchou Nossa, eu caí Beleza Esse território aqui vai ser difícil de pegar, ó Porque ela está 205,88 Até que está tranquilo, né, mano Não está tão difícil assim, não Para pegar o território Nossa, fiz a fila Mano, já era esses caras Já era, mano Nossa, eu fiz a fila ali Consegui matar um tanto de neguinho Peguei no pulo, hein Dessa arma aí Beleza Mano Essa arma aqui não estava, não Ah, galera Essas arminhas aqui, mano Acho que foi o que eu coloquei na gangue, hein Foi essa aqui mesmo A micro CMG Deixa eu ver se ela é boa Vamos embora Deixa eu matar uns carinhas aqui com essa arma Tem que ver se ela é boa, né, mano Que eu fico colocando essas armas caras aqui na gangue No, que arma arrumada É boa, mano Nossa, eu acho que eu paguei 230 mil Para colocar essa metralhadora pequenininha aqui na gangue Vamos dar uma ousada nela Eu vou lá onde que os madrazos estão nascendo Aí, galera A gente começa, mano Expandindo nossos territórios aqui Eu já quero ir rumo para Los Santos Cansei já, mano De ficar aqui no interior Olha os caras lá, ó Nossa, só na cabeça E só uma pega, hein Ó, rinque, ela picota muito Ó, tô tentando matar ali o carinha da minha gangue Vambora, vambora Já trocaram de ponto 186 a 43 Tem pistolinha arrumada, hein Já era, mano O território vai ser nosso Acabou para vocês, madrazos Olha isso, mano No melhor coisa que eu fiz Eu ia ter colocado essa pistolinha aqui na gangue Pistolinha não, né Essa micro-CMG Vambora, tem uns negros nascendo aqui, ó Que isso, mano Fizemos a limpa aqui, ó 181 a 20 Falta mais uma aqui ainda Cadê ele? Escondido aí no meio do mato, mano Já era Pega munição e dinheiro Eu matei um tanto de neguinho aqui, ó Ó, os caras só com sinalizador, mano Esses caras aqui não sabem lutar mesmo Vambora, vambora, vambora Vambora, gangue Agora é só acabar com os caras, mano Nossa, mano Os carinhas da própria gangue atropelou meus carinhas aqui Que isso, velho Desse jeito complica Já tem aqui embaixo Bom, os caras estão tudo escondidos ali, ó Vamos fazer a volta Já até sei Dá a volta aqui Pega eles por trás Que falta só mais nove carinhas só Pra pegar esse território Dá a volta aqui, ó Aí, mano Vou pegar esses caras por trás, ó Nossa senhora Me viu já Mano, aqui tem que ser rápido Porque rapidinho Esses madrassos já acham a gente já Nossa senhora Já era, já era, já era Território é nosso Pega a mini metralhadora Vambora, só mais dois aqui, ó Esconde Nossa senhora Já era Matamos já os caras Agora vai colar a polícia, mano Como sempre Assim que a gente pega o território Vem colar a polícia Agora vamos pegar a frontiera aqui E dar o pé Eu tenho que buscar o Trevor, né Que o Trevor tá lá de boa, mano Descansando Vambora, entra, hein Nossa, mano Olha como que os caras deixaram, velho Nossa senhora Acabaram com a frontiera aqui Não sei se tem como entrar nela Deixa eu ver Mano, não tem como entrar na frontiera Os caras cagaram aqui no meu carro Tem um carro aqui na frente, ó Vamos pegar ele Não, polícia, polícia Nossa, os caras estão ocupados Ó, tem outra frontiera aqui em cima Vambora, vai, 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 vai Dá o pé, mano Polícia tá atrás do carinha mascarado aqui Nú O caminhonete aqui tá toda desmontada Beleza, ó Vambora, consegui, galera Pegar esse território, mano Lá ia esquecendo de upar ele Vamos colocar ele no level Nossa, 90 mil, mano Pra upar o território Nossa, território caro, velho Pra upar Começou com 90 mil Antes começava com 15 mil só pra upar Só se ele já tá upado, né Vamos ver Acho que não vai dar pra mostrar Ó, tá marcando que tá no level 0 Não deve ter atualizado ainda Esse aqui tá no level 6 Level 10 Vamos ver Level 5 Level 5 também É, mano Depois eu tenho que upar mais esses territórios Acho que eu upo eles em off mesmo Porque senão a gente fica andando muito de carro aqui Nossa, eu tinha que sair desse tempo de chuva Mas primeiro vamos lá buscar o Trevor Onde que o Trevor tá, mano? Eu tinha deixado o Trevor descansando Nossa, ele andou, velho Eu tinha deixado ele lá na casa dele Ele já tá em outro canto já aqui Ó, pelo menos o farol da frente aqui da frontière tá funcionando Deixa eu ver, mano Eu vou aproveitar que eu tô passando esses territórios aqui E vamos ver se vai dar pra upar Dá pra upar aqui Level 10 Esse aqui da cadeia é horrível Quando a gente perde ele Porque aí é mais treto com a polícia Do que com a própria gangue Olha, o carinha tá querendo postar a racha aqui Nossa senhora Fiz ele bater Mano O carinha entrou Dentro do Do banco, velho Que isso Nossa, o Trevor tá longe demais Olha, ele tá lá embaixo ali Pera aí, galera Eu só queria fazer uma coisa aqui, mano Que eu não sei se dá pra fazer Vou parar a caminhonete aqui Que é pra ver se tem como eu trocar de roupa com esse carinha aqui mascarado Ah, não tem como A lojinha fica fechada, mano Achei que tinha como Vambora Nossa, vamos Hilux Hilux não, né, mano Frontier Essa aqui, coitada Já tá toda quebrada Depois eu tenho que adicionar mais carros aí depois Vou fazer outro roubo aí no concessionário Aí, galera Depois que eu peguei aquele território dos madrazos, mano Tô ganhando 83.160 Tá dando muito dinheiro mesmo agora os territórios Depois eu tinha que fazer mais uma missão, hein Deixa eu ver qual missão que eu não fiz ainda A M eu já fiz, né Essa H, mano Até que a gente podia fazer ela de novo Que ela deu muito dinheiro Essa C aqui Eu não lembro quanto que ela deu Mas eu acho que ela deu uns 500 mil 400 mil Alguma coisa assim Vamos ver se tem mais missão aqui em Mossantos Ó, tem essa missão aqui, ó A C, dá pra gente fazer depois É, mano Só tem a C ali Não, mas tem um tanto de C Que tem essa C aqui também Vambora Mas depois eu quero fazer a missão A H de novo Porque ela dá muito dinheiro Pelo menos pra colocar esses territórios meus aí No level 10 Agora vamos aqui buscar o Trevo Porque, mano O Trevo tá debaixo da ponte aqui, ó Cadê ele? Olha ele aqui Mano, o que você tá fazendo aqui, velho? Era pro cara ficar descansando E ele ficou aqui de vigia Beleza, ó Voltei aqui Deixa eu ver se tem como recrutar esse cara Vambora, mano Aí, galera Tô com o Trevo, mano Vamos dar uma olhada na grana Eu tô com 1 milhão 327 mil, né Gastei um pouco de dinheiro aí Colocando armas na gangue E também Upando alguns territórios Acho que eu não vou gastar mais dinheiro Porque Acho que eu vou deixar pro próximo vídeo Fazer alguma missão aí Pra gente fraturar mais Deixa eu ver como que tá os territórios Ó, falta esses dois aqui só É, mano Talvez no próximo vídeo, galera A gente pode fazer um ataque duplo, mano Nesses madrazos aqui Ó, rapidão mesmo Regaçar esses caras Aí que a gente Já vai direto pra Los Santos Pegar território lá Porque metade do Eita, mano Deu alguma coisa aqui de De tráfego Porque praticamente, mano Metade do interior aqui Já é nosso Aí vamos pegar um pouco lá de Los Santos Que eu tô sem território lá Beleza, acho que eu vou parar Aqui mesmo, ó Nessa missão M Aí no próximo vídeo A gente continua Atacando esses madrazos aí Que eu quero ir rumo pra Los Santos Nossa senhora Arranquei o para-choque Aqui da Frontier Aí, ó Prontinho Beleza, né Você tá recrutado Vambora, mano Que esse negócio aqui É praticamente do trevo Esse comércio aqui, ó Tem como a gente entrar de boa Aqui dentro Daqui a pouco Eu tenho que construir O laboratório aqui de novo De drogas Igual na temporada passada Que tava dando dinheiro Bom, bora então, galera No próximo vídeo aí, mano A gente continua E o vídeo vai ficando por aqui Deixa o like aí Se você gostou Se inscreva no canal Se você não foi inscrito Então é isso aí, galera Falou E fui!